Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a missão de DLC, cara, que muitos querem jogar, mas não sabem como começar. Eu também não sabia, né? Acabei descobrindo aqui por ficar fuçando no mapa e sim, caras, hoje nós vamos fazer finalmente, finalmente, a lenda de Beowulf, tá? Então se você não sabe como começa essa missão, se você nunca fez, né? Fica ligado, eu vou fazer ela inteira aqui com vocês, não sei se no final eu vou acabar editando o vídeo ou não, não sei, né? Se ela for muito longa, eu nem vou perder tempo editando, vou já postar pra vocês, mas enfim, independente de tudo isso, eu espero que vocês gostem. Eu tô muito, muito curioso, aliás, né? A gente quer saber se vai ser uma missão pé no chão contando aí a história que, né, originou a lenda de Beowulf ou se realmente vai ser algo mítico, né, cara? Só vamos descobrir fazendo, então bora lá. Galera, é o seguinte, aqui em Havenstorp, que é o assentamento, né, padrão aí onde vocês começam o jogo, entrando no grande salão, vocês têm um lugar específico reservado pro Eivor, né? Aqui, é o quarto dele. Então, olha só, vocês viram o que ele acabou de falar, né? Oh, uma nova carta. Bora ler essa carta, pessoal. É aqui que vocês vão desbloquear a missão de DLC. Olha assim. Olha assim, não, né? Olha aqui. Ler o bilhete de Sunivya. Esta é a missão, pessoal. Bora lá. Eivor. Os deuses nos amaldiçoam. Uma abadeza saxã chamada Wulfilda chegou em um pequeno vilarejo nos arredores a oeste da Anglia Oriental, disseminando histórias sobre um monstro apavorante. Grendel, será? Ainda não vi este monstro, mas ela alega que ele vive no interior, abatendo rebanhos inteiros. A abadeza deseja por um fim a essa ameaça, mas não é capaz de batalhar com um verdadeiro Draug do submundo. É uma oportunidade de obter glória para o nosso clã. Então, bora lá, meu. Eu preciso encontrar essa abadeza, Wulfilda. Wulfilda. Demônio saído do inferno. Então, se a gente entrar aqui em missões agora, olha só. Nós temos aqui o capítulo 1, né? Da lenda de Beowulf. Há rumores sobre um monstro mutilando rebanhos na Anglia Oriental. Pode ser uma oportunidade de obter glória para o estandarte do corvo. Então, a gente vem aqui no mundo, beleza? Cadê? Cadê? Aqui, ó. Está aqui a missão. Então, bora lá. Tá, a missão está para lá. Bora. Hora da retribuição, Hered. Sai fora, sai fora, vaza. Vou perder tempo aqui, não. Abra as asas, Suni. Aqueles saqueadores mataram o nosso gado. Os daneses não fizeram isso. É obra do diabo. E foram os daneses. São sempre os malditos. Faça eles pagarem com o verejildo pelos mortos que agora sujam os campos. Bom senso, por favor. O que os daneses ganhariam com a matança de pobres fazendeiros? Correm! Um danês imundo? Por que não perguntamos? Sério? Sério? É o seu filho. Eu nem toquei no seu gado. Vocês estão piorando a situação. Os saxões lutam como cachorros doidos para se protegerem. Não dá para culpar. Obrigada por controlar a situação, Advena. Qual é o seu nome? Eivor, do clã do Corvo, em Mércia. Wulfilda, abadesa de Barkin e investigadora de mistérios. Me pergunto se estamos aqui pelo mesmo motivo. Sim, para analisar a obra do diabo. Mas por que uma danesa se importaria com o que acontece a camponeses e saxões? Se tiver um lobo ou urso raivoso à espreita, eu o mataria. A culpa sempre recai no meu povo por essas carnificinas. Isso é muito bom, Eivor, do clã do Corvo. Dê uma olhada na matança e me diga que tipo de bicho raivoso causou isso. Beleza. Posso começar pelas vacas mortas. Mordidas, mas de nenhum animal que eu conheça. E o cadáver está coberto por um mofo estranho, mas os ferimentos são recentes. Você aí, o que atingiu o pobre animal? Foram os daneses. Como tem tanta certeza? Foi o bando de guerra de Hotgar. Eles estão escondidos naquela velha igreja, causando desgraça para nós. Guerreiros não costumam andar por aí matando vacas leiteiras. Além disso, soube que há um bicho a solta. É, a gente vai ter que dar um jeito nisso, porque todo mundo está achando que foram os daneses. O que você fez isso? Eu vi. Grandão. São muito corajosos em se aproximar desse quadro de horror. Eu vi, guerreiro. Eu vi. Aconteceu de noite e eu vi tudo. O que você viu? Um lobo? Um urso? Talvez um cão raivoso? Foi um Yotun, grande como uma árvore. E ele ficou rindo enquanto rasgava e lacerava. Ele berrou seu nome. Grendel. Um Yotun fez isso. Eu vi. Grandão e peludo. É, cara. Realmente vai abordar o Grendel. Vamos ver. Vamos ver no final, né? Quem vai ser o Grendel, né? Nossa, mano. Uma vaca veio para aqui? Pelos deuses. Que tipo de bicho não sou? Aquela pobre criatura lá em cima, matando-a. Que tipo de animal deixa Mofo reluzente sobre caças recém-abatidas? Mas a mulher pôs a culpa no Hot Girl, seu bando de delícias. Será que é uma mulher? Seja quem for, eram fortes o suficiente para jogar um animal estraçalhado no telhado. Mas a menininha disse que a criatura era um gigante, dizendo que se chamaram. Pode ser obra de um bando de daneses embriagados, ou... Caramba, velho. Que da hora. Preciso falar com a Vulfilda sobre as pistas. Vulfilda descobriu o possível falando com os moradores sobre os animais mortos. E qual é a sua opinião sobre o mistério? Ainda acredita que um lobo ou um urso fez isso? Isso não é obra de uma criatura da floresta. As mordidas, o mofo... Muito estranho. Então admite que isso é obra do diabo? Ou um dos seus dragões de madeira ganhou vida? Abates assim não apontam para um demônio ou dragão. Deve ser um homem ou um bando deles. A menina mencionou um nome. Grendel. Não. Nenhuma mão mortal conseguiria rasgar a carne assim. Você sabe disso. Já viu pior que homens são capazes de fazer. Coisas mais sangrentas que isso. E esses homens vagueiam à noite matando gado pelo caminho? Pois é. Esse detalhe não sei explicar. Esses ataques já aconteceram três vezes. Em todas elas tinha mordidas, fraturas e rastros de mofo. Algo sinistro zanza pela Ânglia Oriental. Alguns outros animais foram atacados na floresta nordeste daqui. Então vamos. Por aqui podemos achar mais pistas. Deve estar aqui, nas árvores adiante. Sente o cheiro? Fede à morte e ao mal. Conheço bem esse cheiro. Carniça e morte. O fedor do Loki. Deixa a mulher aí, seus sapatos. Os lobos acabaram mordendo você. Não. Não estou ferida. Obrigada. Que isso, hein, Evra? Olha isso. Olha lá. Eu te julguei mal. Tudo bem, mas... Conte o que aconteceu. Aí dá um beijo na velha, hein. As animais apareceram procurando carne fresca. Quer dizer, por que é que está aqui no meio do gado abatido? Eu estou procurando minha melhor vaca leiteira. Ela sumiu. E você a encontrou? Não. Mas eu achei um machado da mesa. Pertence a Hotgar, líder do bando de guerra. Tem certeza que esse machado é dele? Sim. Ele sai abrandi-lo pelo vilarejo, exigindo cerveja. Vou falar com esse Hotgar e o bando de guerra dele. Aquela mulher afirma que um bando de guerreiros praticou a matança. Não temos outras pistas. Conheço os homens que ela falou. Estão ficando na igreja perto da fazenda Brizzly. Vem, vamos achá-los. O líder deles, Hotgar, é um grande homem. Para um pagão. Não é matador de gado. Você tem opiniões curiosas, Wulfilda. E uma mente particularmente aberta. Digo o mesmo de você. A maioria dos hereges apontaria para a feitiçaria ao monstros. Mas você busca uma causa terrena. Já vi muitas coisas estranhas, mas as respostas costumam estar por perto, às vezes ocultas. Verdade. Mas nesse caso, a igreja me incumbiu de explicar o inexplicável. Às vezes, isso provoca ideias profanas. E a sua igreja aceita suas ideias profanas? Eles toleram. Lúcifer é um enganador. E o próprio Deus age de maneiras misteriosas. Então devo ficar aberta a todas as possibilidades. Mundanas e sobrenaturais. E é por isso que você tolera um herege como eu. Talvez. Ou talvez todos nós. Hereges e cristãos. Nos encontramos nos vincos de um mistério maior. Boa. 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 . 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 Foi um ato de guerra Hotgar e seus homens Eles eram bons comigo Tome cuidado, Vulfilda O assassino pode estar por aqui O líder deles, Hotgar Não estou vendo ele entre os mortos Vou encontrá-lo A galera tudo com o mofo As mesmas marcas de antes Mordidas, um massacre Não são peridas de armas Que tipo de demônio É capaz de abater tantos guerreiros armados Veja, mais mofo recente O mesmo que no campo, nas vacas Os moradores dizem que é a marca do diabo O que você acha, Eivor? Acho que encontrando o mofo Encontramos o assassino Eivor, olha ali Mais sangue Alguém rastejou até o sótão Seus guerreiros sucumbiram Quem ou o que fez essa barbárie? O monstro fez isso Ele nos matou enquanto gargalhava Gargalhava Quebrou meu baixado e me feriu Eu Rastejei aqui Para morrer E o que era? Conseguiu ver? Um Yotun horrível Criatura da noite Nas margens do mundo Ele falou Disse se chamar Grendel E disse que voltaria Ótimo Vamos esperar ele voltar aqui Eu e você Eu não Meus ferimentos são graves E meu espírito vai zarpar Mande-o para Helheim Por mim Vá com as mulheres aladas, amigo Vou dar um jeito nesse Grendel Seja lá que tipo de monstro ele é Espere Guerreiro Tinham Dois Se esconda Para não espantar o demônio Quando ele voltar Vamos esperar aqui Até ele se mostrar de novo Caraca, mano Estou curioso, velho Cara Essa eu quero ver, mano Grendel mesmo? Ah, não Como que vai justificar Ah, um monstro, velho Vou fio da parada Algo está se mexendo Não mata Brinca Brincar Grendel só quer brincar Você machuca Grendel Mama Eu quero ir pra casa Já era Por tudo que é sagrado e radiante Que tipo de monstro é essa coisa? Não é monstro É um homem Estranho admitir, mas Esse Grendel é... Era... Um homem Mas de onde ele surgiu? Todos os homens têm mães Esse aqui chamou a sua No fim E todos nós Até os mais horríveis Têm almas Ó Senhor Perdoe este Homem e seus pecados E conceda-lhe sua graça E amor perpétuo Moffo Por toda a parte Fique aqui Vufilda Vou seguir esse rastro O Grendel deve ter seguido O Moffo até aqui Mas de onde? Mais Moffo Estou no caminho certo Cara, não faz sentido Melhor que um monstro Sobrenatural Ok Estou começando a achar Que realmente Vai ser como eu pensava E queria É uma história Pé no chão Que vai dar origem A lenda de Beaufo A origem do Moffo Deve estar perto O rastro de Moffo Da nesse buraco Que vento Vá Oh Oh Essa mulher está falando do filho, Grendel Os deuses viaram um destino cruel Caramba Vamos ver a Angelina Jolie aqui, será? Isso é engraçado Tem perversão de Troll à Espreita Meu amor e a graça de Deus, são tudo o que precisa Humano Malakinhas, foi Ixi, ferrou Não cabeçam nada, eles são meus filhos, o que aconteceu? Angel, Angel, é você mesmo? Onde? Preciso efetir algo para uma porta trancada, uma chave Uma chave, uma chave, uma chave apropriada, mas para que serve sem fechadura? Nossa, é uma coisa legal com isso Ô, 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 ô É a mãe? O cheiro do meu filho Sangue do meu filho Peraí, 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 peraí Cadê ele? Cadê meu menino? Mano, é uma Yutun Caraca, velho Peraí, peraí, mano Vou pegar um ângulo melhor disso aqui, velho O sangue dele está nas suas mãos Peraí, mano, deixa eu ver se dá para pegar um Caraca, que bizarro Nossa, Avor é total no Mercy, velho Que perversidade é essa? Ai, mano Você, a mulher lá da fazenda Você mentiu sobre os daneses Pra proteger meu menino Ele nunca quis machucar ninguém Mas os outros não enxergavam isso Seu corpo crescia Mas a mente não Ele era meu menino Meu querido Grandelzinho Ah, tá Ele viu, né Que nem as filhas de Lerion, né Todo aquele mofo Aqueles bagulhos Fez ele enxergar um Uma Yutun Mas era uma mulher qualquer Que bizarro, mano Beleza, vamos lá Vamos voltar Cadê, 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 cadê Tipo, o Grandel Ele não passava de uma criança Com problemas mentais, né Que nasceu com problemas mentais Tá, beleza Tipo, o Grandel Pelo jeito O Eivor, né É o Beowulf Abadeça Eivor, você sobreviveu Ah, ainda bem Matei um monstro Que não passava de um homem Depois achei sua mãe E a matei também A mãe dele? Ela me golpeou no escuro E eu me defendi Mas não foi nada heróico Da minha parte Pobres almas Vou rezar por elas Esta noite Na Abadia Barkin Já vai embora? Preciso ir O bispo quer ouvir O relato completo Sobre a fera da Anglia Oriental Deixe meu nome Fora da história Não quero que lembrem De mim por isso Entendido Talvez funcione melhor Em uma canção Me arrisquei nos versos Quando jovem Talvez seja a hora De empunhar a pena De novo Mas que história Devo escrever? Ah, olha aí Toda a verdade Disso pode ser difícil De acreditar Escreva uma Reconfortante Sobre heróis E monstros Pois a verdade A verdade nua E crua De tudo Costuma ser difícil De digerir Corta como um vento norte Cruel no pescoço Que Deus nos salve Eivor Ué, vou embora Mas escrevo pra você Assim que meu poema Estiver concluído Adeus Obrigado E adeus pra você também Vulfilda Escreva uma boa história Então é isso Cara Acabou? Já acabou, né? É, eu acho que acabou Missãozinha Boba, vai Curtinha e tal Mas assim Pelo menos Né? Pelo menos Ela foi Pé no chão Ela foi Pé no chão Porque eu tava Morrendo de medo De que realmente Colocassem um monstro Aqui Tipo que nem a gente Viu, né? No filme Do Beowulf E tal Mas não Era um garoto Né? Doente Mental E a sua mãe Acabou Sendo ferida No processo Aí, cara Caramba Bizarríssimo E ela vai escrever Pra nós A história A aba dessa Ela vai escrever A história Vai trocar o nome Como o Eivor falou Não é interessante Colocar o nome dele Vinculado a isso E, cara Eu vou Quer ver? Ela falou que ia mandar Pra ele, né? Vai que chegando Agora no assentamento A gente tem a carta dela, né? Tá, beleza Vamos dar uma olhada Lá Ver se Tem, né? O poema Ela me falou, cara Ela falou Vou te mandar O poema A carta Sei lá E o único lugar Onde o Eivor vê isso aí, né? É ali nos aposentos Ah, pessoal Bastante gente Fica me perguntando Pô, Calil Onde você pegou Esse corte de cabelo E tal É mó da hora, né? Galera Esse corte Ele tem aqui mesmo No assentamento, tá? Na japinha Que fica vendendo Mercadoria ali embaixo Só chegar lá Ela tem vários cortes Bem legais Chegou Opa Aí, ó Aí, ó Mano, é certeza Aí, ó Ler carta de Willfielda Ao estimado guerreiro Cadeça de Barkin História inspiradora História inspiradora Bem mais apropriada Do que aquele dia terrível Ao menos Ela mudou meu nome E ela enfiou um dragão ainda Sempre os dragões Legal, cara E assim nasceu A lenda de Beowulf Como nós conhecemos hoje Colocando até um dragão no meio Pois é, gente Tá ligado, né? Quem não leu Quem não conhece A lenda de Beowulf Dá uma espiada Que é bem legal também Galera, é isso aí Essa é a missão extra, né? De DLC Que veio aí Com algumas versões dos jogos É, provavelmente Também tá disponível Pra quem quiser comprar Ela extra Mas vocês viram, né? Não é nada demais Se tiver mesmo Que comprar em extra Na loja Nem gaste tempo, velho Galera Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo Os links Estão todos na descrição Vai ser um prazer Trocar ideia com vocês Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!